Até aqui com a gente deram um show, tá certo? Por favor, chega pra cá mais um pouquinho. Todas vieram a cavalo e deram um show, tá certo? E elas formaram esse grupo lá em Pontos Volantes. Eu acho muito bonito e é muito bonito, né? Garotas lindas e que participam da cultura da nossa cidade. E a gente quer também, a gente quer também homenageá-las, tá certo? Por essa coragem delas, de ter essa coragem de fazer esse grupo pra estar participando das cavalgadas das festas de maquim. Eu quero convidar aqui a minha amiga, minha prima, também vem a cavalo. Ela é ela de Canfrotone. Canfrotone está representando a Ariranha. Estão ali os pais, ela está aqui com a gente. Na companhia do seu tio Pacífico, nossos amigos ali. Cacá, é com você. Essa homenagem, gente, é a comissão organizadora que está dando pra vocês, tá bom? Olha, gente, nós fizemos com muito carinho porque elas merecem. Vamos aproveitar a oportunidade, tão rara, mas tão importante, em nome da nossa comunidade, para homenagear neste instante algumas mulheres guerreiras que destacam sobremaneiras. Aqui nessa terra gigante, a gratidão é que nos inspira para fazer essa homenagem e especial para a Júlia Cucurira, de quem falamos de passagem, pessoa que o mundo precisa. Também para você, Eloísa, exemplo de fé e de coragem. Outra mulher muito diferente, que homenageamos com prazer, a Maria Nilce, bem constante, bem contente, com a júlia de paz e viver. Na Júlia, temos paz e alegria. A Selene, Deus deu harmonia, Deus de sabedoria para Deus. Sâmara, nós bem sabemos, dos seus feitos nessa terra. Ana Amélia, não vai nem. Tênia, faz tudo e não erra. Bruna, com marca da bondade. São os amores dessa cidade, pessoas com amor externo. A todos vocês, o nosso abraço. Neste simples homenagem, a lei entregou o ensino do Cura. Como o amor dita a mensagem, tudo aqui é a nossa expressão. De carinho, amor e gratidão. Mulheres de frida e coragem. Gente, uma salva de palmas para elas. Uma salva de palmas para elas. Elas merecem quem vai receber. A mais novinha, a menorzinha. A menor. Pois é isso, parabéns a vocês. Foi com muito amor e muito carinho que nós da comissão organizadora, da cavalgada, entre amigos, fazemos essa homenagem a vocês. Vocês vão aproveitar a oportunidade e vamos fazer um sorteio também, de um briga. Doado aqui, doado aqui, doado aqui por nossa amiga Leila Cicupira. Bom, gente, quem ganhar é ouro, viu? A Leila que está doando esse brinde aqui para as Amazonas, esse brinde é para as que vieram a cavalo, né? Fazem que vieram a cavalo. Algumas de vocês ficaram sem... Ficou sem receber o kit? Recebeu não? Olha, gente. Esse... Olha, gente, a LS Biju de Leila, de Leila, é quem está, quem está doando com essa doação. Por favor, você fala o número aqui para a gente, de um, de um a doze. Número dez. Número dez, quem está com o número dez? Você? Oi, gente, parabéns. Essa menina veio a cavalo de todos os volantes. Olha aqui, ó. Essa princesa acaba de ganhar. É que vai receber aqui da nossa amiga aqui. Parabéns. Ela merece. Ela é a que mais merece de todos. Vamos aproveitar aqui a oportunidade e fazer mais... Mais... Mais essa premiação aqui. Dá um abraço aqui também. Agora, gente, todas as que vieram a cavalo podem se aproximar, que nós temos um brinde para todas elas. A Israel Cosméticos, lá de São Paulo, que tem a sua representação aqui em Teoflotone, através do Amir, que está aqui com a gente, está doando para todas que vieram a cavalo um kit, né? Diretamente lá de São Paulo, do nosso amigo Israel. Da Israel Cosméticos. Por favor, vamos fazer entreta, posso fazer, Cacá? Aí, Júlia recebeu o seu kit. A renúncia. Esse é para as que vieram a cavalo. Para as que vieram a cavalo. Não. É, Júlia, é Vinha de Lino, é Vinha de Lino. Marcela, Marcela, por favor, chegue aqui para receber o seu kit. Obrigado, Israel, por essa doação. Isso, a irmã de Nelito. A Isadora está chegando aqui, Marcela. Obrigado, Israel Cosméticos. A gente agradece pela sua colaboração. Obrigado, Israel. Obrigado, Israel. Obrigado, Israel Cosméticos. Muito obrigado, Israel.